Empresários em Destaque. Oferecimento JRE, inspeções e ensaios, tônica, consultoria e treinamentos. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque, um programa produzido pela BR Comunicação, a agência da Rádio Brasil e do portal SB Notícias, especializada na produção de vídeos institucionais para indústrias, comércios e profissionais liberais. Para conhecer um pouco mais do nosso trabalho, acesse o endereço que está aparecendo agora no seu vídeo. O programa Empresários em Destaque, desta terça-feira, traz como entrevistado o publicitário e empresário Beto Carneiro. Beto, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque. Como é que você está? Tudo bem? Graças a Deus, é uma grande alegria e uma imensa honra tê-lo por aqui. A minha honra é minha também. Você sabe que já há algum tempo eu estava aguardando aqui, Beto, a sua presença nesse programa? Porque você é um homem da comunicação, aliás, dedicou a vida toda nessa atividade. E é sempre muito bom a gente compartilhar com outros profissionais. Você é meu amigo e teve a honra também de ser seu padrinho de casamento. Então, assim, os nossos vínculos, eles são muito fortes nesses aspectos. Mas falando de comunicação, Beto, eu queria saber o seguinte. O que essa atividade te ensinou para a tua vida, especialmente para a vida pessoal? O que a comunicação te trouxe enquanto legado, Beto? Bom, Junque, primeiramente, boa tarde para todo mundo que está assistindo a gente. É um prazer estar aqui novamente, como eu te falei. Você é meu amigo, você é nosso padrinho de casamento. Indiretamente é meu primo, né? Sim. Enfim, e sabe o quanto eu admiro o seu trabalho também. Obrigado, Beto. Bom, a área de comunicação, na verdade, é uma área bem desafiadora. Principalmente nos dias atuais, onde a gente está lidando com um mercado tão dinâmico. Principalmente devido às mídias sociais, devido à internet alta que a internet está hoje, os canais do YouTube. Até a comunicação impressa continua sendo muito dinâmica, mas um pouco menos hoje em dia. Porém, a comunicação está no meio de nós a todo momento. Então, a gente está a todo momento trocando informações, colhendo informações e buscando novidades no mercado, porque as pessoas que estão chegando hoje no mercado publicitário, já estou há 18 anos nisso, elas já estão vindo com uma bagagem nova, com outras teorias, enfim. Isso é bom ao mesmo tempo, só que para a gente que já está meio macaco velho na área, a gente tem que ficar se atualizando a todo momento. Então, para a minha vida particular, por exemplo, trouxe a dinâmica de eu poder estar aqui, por exemplo, com você hoje, conversando, ou poder montar um network através de uma mesa de bar, de uma roda de amigos. Então, isso ajudou muito. Você também saber usar isso em prol do seu negócio. Beto, você, como comentou, tem 18 anos de estrada. Gostaria de saber, Beto, é mais desafiador comunicar hoje, se comparado com o início da sua carreira, por exemplo, quando você começou enquanto publicitário? É, eu não falo desafiador, eu acho que hoje em dia está um pouco mais injusta a nossa profissão, porque, como eu falei, as mídias sociais hoje, elas vieram para tentar globalizar todo o mercado publicitário. Então, tem muitas empresas, principalmente do ramo varejista, que estão depositando todas as fichas nisso hoje. E, na verdade, tem agências de marketing digital vendendo essa mentira, porque a mídia impressa está viva ainda, ela funciona, a televisão funciona, não é só a internet. Então, a gente tem que ficar todo momento provando para todos os clientes, principalmente os clientes que têm aporte para ter uma agência de publicidade, de que realmente um cross-media funciona ainda e funciona muito bem. Então, o desafio maior hoje é conseguir convencer essas pessoas e provar para essas pessoas, de repente, através de mensuração de algum tipo de ROI que elas não conseguem fazer hoje, que realmente a publicidade ainda funcione em todos os meios. Inclusive, aqui no seu canal, a gente está vendo que é um meio de comunicação, e não necessariamente você tem que estar só com a internet. Você pode ter um canal no YouTube, você pode ter um programa numa TV da sua região, da sua cidade, você pode ter um jornal, uma mídia impressa. Então, assim, o desafio maior é esse. Eu acho que é mais um poder de convencimento hoje do que de persuasão. Ô Beto, você, assim, quem acompanha você nas redes sociais percebe que você tem o hábito, e eu acho isso muito louvável, o ato de você compartilhar aquilo que você sabe através das palestras. Eu gostaria de saber, nesse sentido, o que esse ato, essa atividade, Beto, traz para você enquanto profissional? Te acrescenta de que forma? Na verdade, é assim, a agência hoje é uma agência que tem uma equipe muito qualificada, a gente tem uma equipe enxuta e, ao mesmo tempo, que nos atende muito bem e atende nossos clientes. Então, a todo momento, a gente está buscando cursos. Recentemente, a Débora, que inclusive a minha esposa trabalha na agência, ela foi fazer um curso em Portugal, que é um curso de Marte e Inteligência. Recentemente, duas pessoas da agência também participaram de um curso relacionado a mídias sociais. E a gente compartilha isso não somente para criar um status, um currículo a mais para a agência, mas também para mostrar que, se você correr atrás de aprimorar o que você conhece, você não só está valorizando a sua mão de obra quanto o seu cliente. Porque o meu cliente está ganhando com isso. E eu tenho, hoje, condição de atender qualquer porte de cliente tendo o tamanho que eu tenho de agência. Porque o mercado, hoje, permite com que as agências de médio e menor porte atendam tão bem ou até melhor que uma agência grande. Porque, hoje, o que tem acontecido muito? Até pelo mercado, essa crise que o mercado passou, as agências que têm como fonte principal de renda o sistema varejista, ele está passando por um momento onde ele tem que colocar uma equipe para atender esse cliente e esse cliente não paga por essa equipe. Então, aí você tem que trabalhar o tabuleiro ali. Você tem que saber que usar, de repente, uma mão de obra qualificada é melhor do que você colocar três, quatro pessoas que são estagiárias, estão no começo de carreira e não vão dar o aporte suficiente para esse cliente. Então, é um jogo de xadrez, realmente. Beto, você falou de crise. Eu gostaria de saber quais suas perspectivas em relação aos próximos anos para o mercado publicitário? Como é que você espera receber esse novo tempo, visto tudo aquilo que nós passamos? Eu acho que, assim, desde o ano passado, na passagem desse ano aqui, eu não sei se um pouco tem a relação com a parte política, que a gente teve uma grande mudança política no Brasil. Então, eu acredito que a publicidade vai acompanhar um pouco essa mudança. Então, tudo que estava um pouco estável, porque a gente viu nos últimos três anos, por exemplo, as agências cortando mão de obra, os clientes cortando agência. Então, a gente, até uma velha, mas é uma velha real, que é apertou um pouquinho, o cliente corta o dinheiro da agência, do marketing. Então, eu acredito que daqui para frente, a concorrência menor está chegando através de mídias menores, a mídia social, por exemplo. Então, os grandes, eles têm que tomar cuidado, porque hoje você tem, por exemplo, um exemplo marketing de guerrilha, por exemplo, que é um tipo de marketing que faz com que um pequeno atue de maneira criativa, com uma ação, de repente, que vai surpreender mais do que um cliente grande. Então, o mercado está ficando cada vez mais justo e, ao mesmo tempo, num sistema de persuasão diferente. A gente, para a gente chegar num cliente grande hoje, numa empresa de grande, para você construir uma marca e vender uma marca grande hoje, mais ou menos o trabalho é igual para um menor, porque esse menor hoje, ele acha que ele consegue cuidar das mídias sociais dele, ele acha que ele consegue fazer a divulgação através de uma gráfica, contratar um jornal, fazer a própria coluna do jornal desenvolver um layout. Então, isso daí está acontecendo e, ao mesmo tempo, o grande está vendo que o pequeno está fazendo de alguma maneira, está fazendo alguma coisa. Então, a publicidade não vai acabar. Eu acho que as mídias impressas vão voltar mais fortes daqui a um tempo, porque está ficando saturado o mercado de mídia online. O marketing digital está tão dinâmico que as pessoas não estão conseguindo acompanhar mais o que está funcionando e o que não está funcionando. É claro que ele tem uma parcela muito grande de, vamos por assim, de culpa das coisas boas também, porque hoje tem muita campanha em evidência que foi construída através do marketing digital, mas ele não é o soberano e eu não jogo contra ele nem a favor, porque a Must hoje não é uma agência digital, ela é uma agência full service. Então, a gente consegue atender todo o mercado e a gente sabe que o mercado em movimento, a gente não perde a nossa característica, entendeu? Beto, você falou uma coisa que me lembrou agora, me remeteu a um conceito do Henry Ford. Ele disse assim, certa vez, que o mercado, um bom produto, não encontra um mercado saturado. Se você tiver um bom produto, não encontra um mercado saturado. Você concorda com isso, Beto? Concordo, concordo. Apesar que hoje, para ter um bom produto, ele passa por várias vertentes. Não é só você ter um produto de qualidade, você ter um produto inovador, você ter um produto que a comunicação dele chega até o público-alvo. Então, às vezes, você está falando de um produto que, na verdade, ele nem foi, ele nem foi, não é exclusivo no mercado. Mas eu acho que o bom produto é um conjunto da obra. É você saber chegar, levar ele até o público-alvo, é você saber trabalhar a imagem desse produto e, principalmente, ele ter qualidade. Então, obviamente, juntando todos esses fatores, o mercado dele nunca vai ser saturado. A Coca-Cola está aí para mostrar para a gente. As grandes marcas que estão no mercado há anos e são monopólio, líderes de mercado, elas provam isso a todo momento. Não precisa lançar um novo refrigerante tentando vencer a Coca-Cola, porque não vai vencer. A Coca-Cola tem uma receita exclusiva, única, e tem a tradição. Tem a comunicação da Coca-Cola, que é fortíssima. Lá na agência, nós temos o Meio Mensagem, que é uma revista que a gente assina. Ela é semanal, a revista. E ali a gente vê cases de sucesso no Brasil, no mundo, cases de marcas que a gente sabe que existem, não dá tanto valor, mas ali você vê que tem um mercado direcionado e é líder de mercado, e a empresa é super bem consolidada. Então, todo nicho de mercado tem um produto direcionado. E esse produto não necessariamente tem que ser um produto exclusivo, mas ele tem que ter esse englobo de informações. Você está assistindo o programa Empresários em Destaque, que agora vai para um rápido intervalo e volta na sequência. Portal SB Notícias. De acordo com dados do Google Analytics, com base no mês de maio de 2019, são mais de 105 mil pessoas que acompanham mensalmente o Portal SB Notícias. É isso mesmo, mais de 105 mil pessoas diferentes que ficam bem informadas com notícias em tempo real e informação com credibilidade. Uma média de 12 mil usuários ativos por dia. Portal SB Notícias. 14 anos no ar. Você muito bem informado com as notícias de Santa Bárbara e região. Você está assistindo o programa Empresários em Destaque, ao vivo, inclusive você que nos acompanha, pode inclusive mandar pergunta para o nosso convidado aqui, o Beto Carneiro. Beto, eu gosto sempre de reservar essa segunda parte do programa para te discutir um pouco questões, eu diria assim, um pouco mais existencialistas, para a gente até conhecer um pouco mais da pessoa Beto Carneiro. E eu gostaria de começar esse segundo bloco te perguntando, Beto, quando a gente trata da questão do futuro, eu gostaria de saber se ele de alguma forma te assusta ou se ele não te assusta, como você espera recebê-lo? Olha, assustar não. Eu acho que o futuro, na verdade, ele é uma surpresa para todo mundo, mas se a gente for falar da parte profissional, o futuro, na verdade, a gente tem que se preparar para ele, né? Porque o futuro, ele chega a todo momento, daqui a 10 minutos já está no futuro. E as coisas são tão dinâmicas hoje que eu vejo o futuro com bons olhos, principalmente para o mercado publicitário, porque tudo vai se inovando, aquilo que era bom já não funciona mais, a pessoa vai ter que fazer algo novo, tudo que funcionava já não vai funcionar mais, ou, de repente, tudo que era muito legal já está saturado. Então, por esse lado, para a gente é sempre muito bom o futuro, porque sempre vai exigir de uma cabeça criativa que ela se inove e se reinvente, e para os clientes também isso é importante, porque o cliente que ele fica naquela mesmice sempre, ele vai cair num sistema que vai virar uma paisagem, todo o trabalho que está sendo feito para ele. Então, para o mercado publicitário, sempre que a gente está pensando, a gente sempre fala em médio prazo e longo prazo, em publicidade, nada é curto prazo, porque o curto prazo, na verdade, é uma resposta mentirosa. A gente não... A não ser que seja uma promoção muito escandalosa, mas, do contrário, se você for fazer um trabalho de branding, um trabalho de construção de marca, isso daí você sempre fala em médio e longo prazo. Então, para a gente, o futuro é sempre muito bem-vindo. Beto, tem uma frase do Steve Jobs, um pensamento dele que eu gosto muito sempre de trazer para os convidados que sentem nessa cadeira. Ele diz o seguinte, ele diz que trocaria toda a tecnologia dele para passar uma tarde com Sócrates. Eu gostaria de saber, Beto, você trocaria todo o seu know-how de vida, experiência profissional, para passar uma tarde com quem e por quê? Nossa, que pergunta difícil. Eu gosto muito do Steve Jobs, eu já vi essa frase dele. Eu acho que, de repente, para passar uma tarde com o Steve Jobs. Com o próprio Steve Jobs? Steve Jobs. E por quê, Beto? Primeiro, porque eu gosto muito do... tudo que ele fez pela tecnologia, pela comunicação, porque a Apple hoje é um case de sucesso, é uma das líderes mundial. não sei se ainda está no ranking, no top das marcas mais caras do mundo, mas é uma pessoa que revolucionou o mercado, sem sombra de dúvidas. Algumas coisas no perfil pessoal do Steve Jobs não me agradam, mas aí é uma questão mais fora da casinha. Mas como profissional, como revolucionário, como idealizador, como projetista, como marqueteiro, que ele foi muito... ele é um cara que, com certeza, eu trocaria, sim. Ficaria uma tarde conversando com ele? Com certeza. Com certeza. Ô, Beto, agora falando do conceito de sucesso, que nós escutamos isso muito, especialmente no mundo atual. Eu queria saber de você, Beto, qual é o seu conceito de sucesso, Beto? Ah, para mim, o conceito de sucesso é você ter uma característica, defender essa característica, é você acreditar nas pessoas que estão junto com você, principalmente isso, e principalmente você vestir a camisa do seu negócio 24 horas por dia, você tem que ser full service para você mesmo. Você hoje, se você encontrar uma pessoa de muito sucesso na rua, com certeza as pessoas vão abordar ela para conversar sobre o sucesso dela e não sobre o que ela faz em casa ou tem esses paparazzos assim que acabam fazendo isso, mas a consequência de você fazer as coisas que vão realmente mudar alguma coisa para alguém é as pessoas terem curiosidade de conversar com você. Assim como eu tenho curiosidade de conversar, tive, né, curiosidade de conversar com você, de óbvio que não é possível, as pessoas têm essa curiosidade de conversar. Então, para mim é isso, é você ser referência no que você faz, não ser o melhor. Eu não tenho essa ambição de ser melhor que ninguém, eu reconheço o talento de muita gente, eu gosto de muita gente, que inclusive eu cito pessoas da região que são muito bons profissionais, eu não fico valorizando só a prata de fora da casa, a americana mesmo tem muito profissional bom no mercado, o Alexandre Bassoura, que é o dono da Audaz, é muito meu amigo, admiro muito o trabalho dele, eu sempre falo isso, e outros mais aí. E também eu tenho amigos que trabalham em agências, também que são excelentes profissionais, que, assim, às vezes a gente não consegue atender por algum motivo ou outro, a gente sempre comenta de outra agência, a gente não tem rabo preso com nenhum profissional da área, porque eu acredito que tem mercado para todo mundo, o que eu faço na Must, e o fulano não faz na outra agência, porque cada um tem uma linha criativa, um meio de pensar, e ninguém tem a fórmula correta, todo mundo vai buscar essa fórmula correta para o cliente, a gente tem que trabalhar em prol do cliente, e não para fazer status para outras agências, para outros profissionais, pelo menos essa é a minha maneira de pensar, porque eu sou um cara muito tranquilo, você me conhece, eu sou um cara inquieto, eu gosto, eu estou todo momento pensando, às vezes as pessoas têm me puxado de volta para o planeta, porque eu fico viajando mesmo, mas é um pouco do perfil do publicitário, né, Junque? Eu de pequeno, eu era aquele rapazinho que ficava com o caderno, desenhando nos cantos da casa, sempre gostei de tecnologia, desmontava o aparelho, montava, eu queria saber por que o som não saia desse lado, então, assim, você vai construindo esse perfil quando você é novo, e depois quando você vai ficando mais velho, você consolida seu perfil, o seu, vamos falar assim, o seu jeito de lidar com o seu negócio, e o meu, assim, eu demorei um pouco para encontrar, porque eu comecei a publicidade com 22 anos, apesar de já estar trabalhando algumas coisas antes, mas, quando eu entrei nesse meio, eu vi que era o que eu queria mesmo, tiveram momentos, assim, ruins lá no começo da carreira, que eu tive vontade de desistir, partir para o outro lado, e quem me conhecia, de fato, falava assim, não, Beto, fica nisso, que isso é o que você sabe fazer, que isso é o que você faz muito bem, e hoje eu agradeço essas pessoas também, porque, num momento difícil, você tem que reconhecer os seus talentos, para ver se você não está agindo só com a emoção. Beto, nesse contexto, eu te conheço muito, e sei que você é uma pessoa que, tem aí o seu exercício da espiritualidade, daquilo que transcende a nossa vida, mas eu gostaria de te perguntar aqui, como é que ela te ajuda na sua vida pessoal, especialmente na profissional? Certo, falar de religião, seria isso? Ou espiritualidade, eu não sei como é que você enxerga, Beto, essa questão de religião ou espiritualidade. Certo, eu sou católico, eu acredito muito em outras religiões também, eu acho que assim, a religião vem da pessoa, eu acredito no bem, ninguém está aqui para provar nada, o que está certo, o que está errado, mas eu acredito que as pessoas que praticam o bem, elas vão ter o bem de volta. Eu sou uma pessoa um pouco supersticiosa, às vezes, eu gosto muito, por exemplo, às vezes eu tenho uma reunião importante, antes de sair da minha casa eu faço minha oração, eu me preparo, às vezes eu levo um santinho no bolso, eu sou devoto de Santo Expedito, que é o Santo das Casas Urgentes, e minha mãe, eu sou de uma família extremamente católica, minha esposa é sobrinha de padres, então assim, a religião está presente a todo momento com a gente, mas de maneira, assim, particular, a espiritualidade também, eu tive um caso na minha família, de uma perda muito grande, onde uma pessoa da minha família se converteu para o espiritismo, e hoje ela me ensina muita coisa que não é da minha religião, e eu respeito, porque realmente eu vejo que são coisas que têm coerência com a nossa vida atual, apesar de não ser espírita, mas eu respeito, eu aprendi a respeitar outras religiões, eu aprendi a separar as coisas principalmente, e acima de tudo praticar o bem, que eu acho que assim, quando você é uma pessoa que pratica o bem, você automaticamente está inserido dentro de alguma religião, não necessariamente dentro de uma igreja. Ô Beto, eu tenho uma pergunta que eu sempre gosto de fazer para as pessoas que sentam aí nessa cadeira, e provavelmente você já deve saber, porque você já assistiu em outras entrevistas, e você não sairia ileso dessa, Beto, por isso eu pergunto, para você Beto, o que é a vida? A vida para mim, a minha vida é bela, eu amo viver, eu amo tudo que eu tenho, quero conquistar muita coisa ainda, porque eu acho que, se a gente deixar de desejar alguma coisa, a gente passa para um outro plano, já antes de estar em outro plano, mas para mim a vida é um aprendizado, diário, é uma batalha diária, é uma batalha boa, porque quando você faz o que você gosta, é uma batalha boa sim, porque eu trabalho diariamente, não somente pelo dinheiro, não vou ser hipócrita sim, a parte de remuneração é muito boa para a gente, porque a gente depende dele para outras coisas, mas eu me vi muitas vezes feliz da vida, por ter conquistado um elogio de um cliente, ou ter conquistado um resultado muito satisfatório para o cliente, às vezes não é um cliente que me rendeu muita parte financeira, mas me fez enxergar que se você só está voltado para a parte financeira, ou se você só está voltado para os bens, ou se você só está voltado para o material, você acaba perdendo a sua própria identidade, porque isso passa, amanhã ou depois a gente não sabe quem vai estar aqui, quem não vai estar, a gente tem diversas experiências aí de vida, coisas que aconteceram nas nossas vidas, e que faz a gente, cada dia que passa, acordar, sorrir, falar assim, obrigado por estar aqui, e crescer como profissional. Maravilha, Beto, você sabe que nós somos vítimas do tempo, ele corre, e ele não negocia, ele anda sempre para frente, e infelizmente o tempo passou muito rápido, mas eu gostaria muito que você fizesse aqui as suas considerações finais, e desejava, Beto, agradeço muito, que para mim, seguramente, para os nossos ouvintes e internautas, também foi muito rico. Agradeço eu, agradeço todo mundo que está ouvindo, assistindo o programa, muita gente vai ter acesso depois, legal, inclusive vou deixar meu contato, se alguém quiser entrar em contato com a gente, o Jun, que é um amigo nosso, como eu falei, ele teve uma clínica lá na agência comigo, já no passado, está sempre bem-vindo lá com a gente, então assim, a consideração final é a seguinte, eu quero falar para todo mundo, que independente de você, ter uma empresa, ou estar atuando em uma empresa, ser funcionário, ou estar procurando um emprego, estar na faculdade, ou não quer que seja, você ficar atento a cada detalhe, que o seu perfil te mostra, que você é de fato, porque isso aí você vai usar lá na frente, tudo que você faz hoje, reflete amanhã, tudo que você não fizer hoje, amanhã vai fazer falta, coisas boas, até as ruins, porque a experiência faz parte, de você acertar e errar, e a gente tem que ir sempre tentando, eu acho que não é mérito você ser dono, ou você ser funcionário, é mérito você ser um bom caráter, ser um bom profissional no mercado. Maravilha, Beto Carneiro, obrigado mais uma vez, pela presença, espero tê-lo aqui em outras edições, espero que você visite novamente a casa, que foi a primeira vez que você esteve aqui, né? Isso, primeira vez, estou aberto a novos convites, e agradeço. Maravilha. Está certo? Maravilha, obrigado, Gilberto, saúde e paz. Amém, igualmente. Você acabou de assistir mais uma edição do programa Empresários em Destaque, nós agradecemos a sua audiência, e fique atento aos nossos canais, para receber outros conteúdos do mundo dos negócios, um forte abraço, e até mais.